Bora galera, bora galera, bora galera, chama, 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 daqui a pouco tem uma gravação, gravação aqui do clipe do meu amigo Jefferson Albuquerque com o vaqueiro bom de forró, olha aí olha aqui que foi, não liberou, o Victor disse, eu não vou liberar Cururu para entrar, vem muito aqui dele, ei Genval, como foi, como foi, vem cá, Cururu o que mano, respeita, respeita as caras, ei, ele aqui é se senticado, cheio de mato assim, ei Genval, vem cá, vem cá, você explica esse negócio aí, é quando você chegou lá, na entrada ali o cava disse o que? meu nome não tá aí na lista não, nem meu nome tá aí na lista não, esse negócio aí, soltou o peito, desde o açaí, o celular dele é carregando direto, né, mentira, passando todos a recortar, aí como foi, soltou o peito aí, e deixou cortar, aí deixou o peito do boteiro, aí deixa, é, 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 é só se deu e levado e beijo não tá entendendo não como é não sei o que você vai aqui não é mais nada a vida que é uma coisa corrigida não entendi é e desde quando o João e o Viana sabe cortar cabelo o Xande você cantou o João de Viana era cortador de cabelo rapaz eu nunca fiquei sabendo desse não, oxe pois você vai saber e aí, começou aí só que não faça as vertidas vai, vai, bora mas meu amigo Jeff, vem Jeff, pra cá também na vida passada já tentei cabelo tá um degradê horizontal aí ai não, assim não não é nem cortando coloca primeiro dos lados aqui como é de lado, vai mas tem que botar na zero não dá pra botar na zero aqui não é pra tirar de cantinho ah, pra tirar o pé do cabelo ah, peraí que eu vou ajudar você eu vou ajudar você tá aqui ó não, não, não é só pra fazer aqui o pé só aqui ó cuidado não tem um sinal aqui como é que liga? começa embaixo, começa embaixo tá mano foto pra mostrar ele agora rapaz agora, ei peraí, olha pra cá a foto pra tu ver é pra ser bombeiro pronto, mostra ele a foto como ficou lindo rapaz, vocês fizeram uma merda peraí eu já te batam no viando foi ele, viu rapaz, é isso mano tô massa tô parecendo um galo tô bonito rapaz, mano gostei, gostei, gostei